Hoje eu faço a festa! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um alarme caseiro. Pra você poder se prevenir contra ladrões ou então poder mexer nas coisas do seu irmão sem que ele perceba ou sendo avisado quando ele estiver vindo. O alarme é acionado com um fantástico sistema de placa de pressão que é disparado assim quando a pessoa pisa em cima te alertando na hora que o perigo está vindo. Os materiais pra você poder fazer este alarme são papel alumínio, palitos de picolé, uma esponja velha pede pra sua mãe, com certeza ela deve ter uma esponja velha, fios, cola quente, fita isolante, uma caixinha de som velha e é importante que a caixinha de som esteja funcionando ainda. Primeiro precisaremos pegar nossa caixinha e cortar o fio USB ou o outro, tanto faz, mas no meu caso eu estou cortando o fio USB. E você vai perceber que dentro há mais dois fios. Você corte eles também, desencape todos e ligue dois que sejam na mesma cor. Deixando dessa forma aí. Depois você liga o fio que sobrou no outro fio que você pegou aí, que vai ligar a nossa parte do interruptor com as caixinhas de som. O próximo passo é montarmos o que será nosso interruptor, que será no caso a placa de pressão. Pra isso iremos primeiramente fazer uma base desse jeito aí, colando os palitos de picolé, dessa forma. E fazer isso duas vezes, sendo que uma delas é importante que você coloque mais uns palitos pra reforçar porque será a parte de cima onde a pessoa vai pisar. Então se estiver muito fraco ela pode quebrar. Então você dá uma reforçadinha desse jeito. Depois você cola a esponja nas laterais, dessa forma. Agora você deve pegar um pedaço de papel alumínio e colar nas duas bases que você fez. Em cima e embaixo. De modo que eles não encostem um no outro enquanto a esponja não estiver pressionada. Ou seja, quando ela estiver em seu tamanho ideal, o papel alumínio da base de cima não encoste com o papel alumínio da base de baixo. E por fim colocamos a outra ponta do fio que ligamos no cabo USB. A gente liga um fio na parte de cima do papel alumínio da base de cima e o outro fio na base de baixo. Agora nosso fantástico alarme está pronto, porém precisamos ativar ele. Para isso nós ligamos os cabos USB e P2 no computador. Colocamos nossa placa de pressão debaixo de um tapete, deixando ela escondida. Escolhemos um som bem alto no computador e colocamos ele de modo que ele fique rodando. Quando ele acabar ele comece de novo, isso infinitamente. E pronto, seu alarme está ativado e preparado para te avisar quando qualquer pessoa estiver chegando por perto. Mas como o sistema funciona? O modo de funcionamento é bem simples. O som fica rodando no computador, porém a energia necessária para ligar as caixinhas não existe porque os fios estão cortados. E não estão chegando, não estão encostando um no outro. Porém assim que as duas partes, as plaquinhas de alumínio se encostam, o alarme é ativado porque a energia chega na caixinha ligando ela, digamos assim. Então essa parte funciona como se fosse o interruptor do nosso projeto, que assim que a pessoa encosta e pisa aqui, o alarme é acionado. Lembrando que se você quiser, você também não precisa usar o computador como o fornecedor do som. Você pode usar o seu celular. Para isso você liga o cabo P2 na entrada de fone do seu celular e o cabo USB, você liga numa tomada utilizando um desses adaptadores de carregador de celular. Você coloca aqui na USB e liga na tomada. E só você colocar a música no seu celular ou algum som qualquer que vai funcionar do mesmo jeito. O vídeo de hoje foi esse, muito obrigado por assistir. Deixe seu gostei se você não sabe o quanto você me ajuda. Curta a página do Facebook, o link está aqui na descrição. Me siga no Instagram também, todas as redes sociais. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Favorite este vídeo, deixe seu like, estoura o like aí, soca a marreta desse like, para a gente se bombar aí. Comente este vídeo e um abraço. Até o próximo. Fui!